Para você que está procurando uma franquia na área de roupa infantil, vestuário infantil, hoje eu vou falar para você sete opções para você considerar, para você conhecer antes de decidir qual franquia você deve escolher. Fala galera, meu nome é José Fugir, se esse canal é para você que quer empreender, quer tirar a bunda da cadeira, quer realizar o sonho de ter o seu próprio negócio, então se inscreve no canal que toda segunda e quinta-feira vai ter uma novidade super legal para que você possa ter mais conteúdo, mais informações antes de decidir se você vai empreender por uma marca própria ou vai comprar uma franquia ou se não vai empreender, às vezes empreendendo isso não é para você, não é para qualquer um, então você está disposto a correr o risco, está disposto a enfrentar todos os desafios que o empreendedorismo oferece para você no Brasil? É claro! Se sim, é importante você ter muita informação, muito conteúdo antes de decidir qual o caminho que você vai seguir. Hoje nós vamos falar de franquias, de um mercado super legal que eu particularmente gosto bastante que é de roupa infantil, vestuário infantil, isso mesmo. Por que eu gosto bastante? Por que o Zé gosta bastante? Primeiro porque, na minha opinião, roupa infantil sofre menos essa questão de sazonalidade. Então, por exemplo, quando a gente está falando de roupa adulta, moda adulta, mudou uma cor da estação, mudou algum tipo de decote, algum tipo de tecido, muda completamente a coleção e você que é um empresário, às vezes você trabalha com coleções e aí as marcas estão fazendo coleções cada vez em uma quantidade, em uma velocidade maior para poder atender as necessidades do cliente e torna o produto mais perecível. Então, aquele produto que você comprou de moda, talvez daqui a um ano, dois anos, já não vai estar mais na moda e aquilo que o cliente estava disposto a pagar 100, 200 reais para aquela determinada peça, ele não vai pagar mais e aí você vai ter que liquidar. O que acontece quando você liquida um produto? Você diminui a sua margem. E aí quando você coloca na ponta do lápis tudo o que você vendeu com preço nominal ou preço cheio e tudo aquilo que você vendeu com desconto ou com liquidação, você vai ver se vale a pena ou não na margem do seu negócio ao longo do tempo. Então, quanto mais liquidações, na minha opinião, mais difícil é de sobrar um percentual melhor na última linha. É verdade. Portanto, por que eu gosto da moda infantil? Porque ele sofre menos esse tipo de situação. E você quer um exemplo prático? Quantas famílias, quantas crianças já usaram roupa do irmão mais velho ou da irmã mais velha? Que as famílias guardam a roupa do bebê ou da criança para o próximo filho. Isso é meio que normal no Brasil, principalmente quando a gente está falando de classe média, classe média baixa. Isso é normal, as pessoas guardarem roupa para o próximo filho. Então, vamos lá. Se a moda fosse tão relevante assim, de você ter a cor da estação, o tecido da estação, será que as famílias guardariam a roupa para o segundo ou para o terceiro filho? Então, esse é um ponto importante para você refletir, para ver se faz sentido. Vamos para os dados de mercado. Esse é o mercado que vem crescendo nos últimos anos, em torno de 6% ao ano, segundo a BIT, que é a Associação Brasileira de Indústria Têxtil. Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 200 milhões de pessoas vivendo no Brasil, de brasileiros. Em torno de 14% dessa população, ele tem a faixa de 0 a 14 anos, que é mais ou menos o público-alvo dessas franquias que eu vou trazer para você. Que isso gera um público universo total de em torno de 28 milhões de potenciais clientes dessas marcas. Então, pensa isso. Tem muitos países no planeta que não tem 28 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, nós temos 28 milhões de crianças de 0 a 14 anos. Então, pensa que pode ser uma boa oportunidade para você, dentro da sua região, dentro da sua comunidade. A primeira franquia que eu trago hoje para vocês é a Baby Duck. A Baby Duck já está no mercado desde 1995. Ela tem fabricação própria, uma indústria super legal. E os caras fazem um produto super bacana mesmo, né? Utilizando algodão 100%. Tem lá os tecidos canelados, com acabamento muito bem feito, para que não faça nenhum tipo de dano à pele do nenê, né? Porque o nenê tem uma pele bem sensível. E se você não faz um acabamento adequado da roupa, os caras já estão há muito tempo no mercado fazendo exatamente isso. E tem fábrica própria, tá? Eles têm um modelo de Pague o Peso, que é um modelo pop, que é bem legal. Não que eles inventaram esse modelo, tá? Esse modelo já existe no interior, em alguns lugares, de você comprar roupa por quilo. E eles que trouxeram esse conceito para uma loja de vestuário infantil. Então você compra lá os bodyzinhos, aquela roupinha para bater, por quilo. Olha que legal, né? Então eu quero um quilo de body. Olha, bem diferente, bem inovador, né? É um investimento inicial relativamente acessível, porque dentro dessa categoria de investimento de negócios, de franquia, você vai ver que os investimentos são tudo a partir de 200, 300, 400, 500 mil reais. E esse negócio aqui, ele é muito menor do que esses valores que você vai ouvir depois. Vamos para os números. O investimento é a partir de 87 mil reais. O Reuters é de 5% sobre a compra. O marketing é de 2% sobre a compra. E o payback, o retorno do investimento, acontece em 24 meses. Quer saber mais sobre essa franquia? Eu vou deixar aqui o link na descrição. A segunda franquia que eu trago hoje para vocês é a Caverna do Dino, que é uma rede de franquias do sul do país, que tem mais de 3 unidades próprias e 40 unidades franqueadas, aproximadamente, tá? Eles trabalham com enxoval de bebê e moda infantil. Já tem mais de 20 anos de experiência aí no mercado, tá? Então o que é enxoval do bebê, né? Desde aquela questão de puricultura leve, puricultura pesada. Você não sabe o que é puricultura? Puricultura é aquele, uma mamadeira, chupeta, né? Isso aí a gente chama de puricultura leve. E a pesada são carrinho, bebê conforto, etc. A gente chama essa categoria de puricultura pesada. Então é como se fosse uma loja, né? Uma mega história vendendo esse tipo de produto, né? Tanto puricultura leve, puricultura pesada e também vestuário, né? Enxoval, a parte de cama, mesa e banho para criança também, tá? Mais de 20 anos de experiência aí no mercado. Vamos para os números? Investimento inicial a partir de 170 a 370 mil reais. O Reuters é de 5% sobre a venda líquida. O marketing é de 1% sobre a venda líquida. E o payback, o retorno do investimento, acontece de 30 a 40 meses, tá? Só para ressaltar uma vírgula aqui, que é importante a gente esclarecer algumas questões sobre conceitos de Reuters, né? Você percebe que algumas redes cobram sobre a compra, que é o valor que você compra. Então, exemplo, você comprou essa camiseta aqui, essa camiseta da fábrica. Então você pagou 50 reais da fábrica e vai vender por 100. Um exemplo, tá? Então, se você vê lá o Reuters sobre a compra, Então, 5% sobre a compra, você vai pagar 5% sobre 50. Quando a gente fala de sobre a venda líquida, é provavelmente abatido dos impostos. Então, eu vou vender a 100 menos impostos, que, sei lá, em torno de 20%. Então, eu vou pagar sobre 80 e não sobre 50. É óbvio que os percentuais, as alíquotas, elas mudam de acordo com a base de cálculo. Então, é importante você entender mais disso e não comparar a banana com a maçã, porque é muito diferente, tá? A terceira franquia que eu trago hoje pra vocês é a Ering Kids. Isso mesmo, a Ering, que você já deve ter ouvido falar. Todas as famílias brasileiras, ou alguma vez na vida, já comprou algum produto Ering, aquela camiseta básica e assim por diante, né? Já tá aí há muitos anos no mercado, tá? E eles criaram o modelo de loja Kids, que você também já deve conhecer. Que, quais são os diferenciais dessa loja Kids? Primeiro que eles trabalham com 6 coleções por ano, então eles têm muita novidade, muito produto diferente e também trabalham com muito investimento em publicidade e isso se torna aí um reconhecimento do cliente com relação à marca, né? A marca é muito forte. Quando você fala de Ering, você associa a qualidade, associa a moda básica. Então, tem muita gente ainda que tem uma lembrança positiva da marca e aí acaba te ajudando como franqueado aí, como futuro franqueado na sua região. Hoje são 13 unidades próprias e 90 unidades franqueadas. Vamos pros números. Investimento a partir de 500 mil reais, o royalties é de 3% sobre as compras, o marketing é de 3% sobre a compra e o retorno do investimento acontece de 36 a 48 meses. A quarta franqueira que eu trago hoje pra vocês é Lilica e Tigor. Eu, particularmente, gosto bastante dessa marca, principalmente pelos personagens, é uma coisa bem lúdica pra criança, as crianças adoram, né? Já tem no Brasil mais de 100 lojas e eles focam em meninos e meninas de 0 a 10 anos, beleza? Vamos pros números? Investimento a partir de 300 mil reais, o royalties é de 5% sobre as compras, o marketing é de 3% sobre as compras e o payback, o retorno do investimento, é de 36 a 48 meses. A quinta franqueira que eu trago hoje pra vocês é a Milon. Isso mesmo, a Milon que é das indústrias Kili. Kili, KY e LY, que já tá no mercado desde 85, uma indústria aí bem conhecida também, já foi bem rodada no mercado. E eles criaram um conceito de loja que é Milon, né? Que é inspirada na região de Bordeaux da França, né? Uma coisa bem europeia, bem diferente, uma loja bem chique, diga-se de passagem, tá? Que também eles focam no recém-nascido até o tamanho 14, tá bom? Hoje eles têm 15 unidades próprias e 31 unidades franqueadas. E vamos pros números. Investimento a partir de 250 mil reais, o royalties é de 25% sobre as compras, o marketing, o fundo de propaganda é de 4% sobre as compras, e o payback, o retorno do investimento é de 24 a 36 meses. Vou fazer outro comentário que é importante, né? Até porque você viu esse royalties é de 25% sobre as compras, mas não basta você analisar o royalties só pela alíquota em si, pelo valor que tá ali. É importante você também ver a última linha, porque às vezes existe uma jogada financeira que se faz hoje no mercado, é que você diminui a margem do produto e cobra mais de royalties, ou vice-versa. Você aumenta a margem do produto e cobra mais de royalties. Então você precisa analisar qual o impacto disso dentro do fluxo de caixa da unidade. E aí pra você saber essa informação, você precisa entrar em contato com essas redes de franquia pra que eles possam te apresentar uma projeção de fluxo de caixa, um DRE, pra você analisar a última linha aí mesmo de rentabilidade, de lucratividade, pra ver se se adequa com aquilo que você tá buscando. A sexta franquia que eu trago hoje pra vocês é a PULQ. Não poderia faltar PULQ. A PULQ é uma das minhas preferidas aí, inclusive os aniversáriozinhos das criançadas aí, dos irmãos, das irmãs e dos amiguinhos e das amiguinhas dos meus filhos sempre ganham algum presente da PULQ, né? Eu gosto bastante, bem legal, é um produto bem lúdico, uma qualidade bem bacana e tem coisas lá que você só encontra lá, né? Uma coisa bem legal mesmo, tá? Ele já tem mais de 30 anos de experiência em meias, pijamas, a parte de acessórios, moda praia e também lingerie. E tem um design inovador e irreverente, uma coisa diferente mesmo. Informação super importante, mais de 40% dos franqueados tem mais de uma loja, isso é uma informação bem legal, tá? E já tem mais de 165 unidades franqueadas aí no Brasil todo, tá? Vamos pros números? Investimento a partir de 350 mil reais, o Reuters é de 1,5 sobre o faturamento bruto, o fundo de marketing é em torno de 2,5 sobre o faturamento bruto e o retorno do investimento acontece de 24 a 36 meses. Se você tá gostando desse vídeo, eu vou deixar aqui pra você um card de dicas de como você vai escolher as franquias que você tá querendo comprar ou adquirir ou avançar no processo de seleção, né? Então clica lá nesse vídeo pra você ter acesso a várias dicas do que você considerar e do que você não considerar nessa jornada. A sétima e a última franquia que eu trago hoje pra vocês é a Tip Top. Isso mesmo, a Tip Top já tá há mais de 60 anos no mercado, é líder no segmento de moda infantil, ele já tem mais de 7 unidades próprias, mais de 110 unidades franqueadas. Então, pô, quem nunca conheceu também uma loja do Tip Top, né? Tem os melhores shops do país aí espalhados no Brasil inteiro. Eles trabalham com dois modelos de negócio, uma de loja e uma de megastore. A loja vende basicamente vestuário, né? E a megastore vende também essa parte de puricultura leve e pesada também, que eu já falei anteriormente, tá? Vamos pros números. Investimento a partir de 400 mil reais, o Reuters é de 30% sobre a compra, o fundo de marketing é de 4% sobre a compra, e o retorno do investimento acontece de 30 a 36 meses. Eu vou deixar duas opções de vídeo aqui pra você, uma de 50 franquias, 50 opções de franquia pra você investir, e outra de 30. Então, o total tem mais de 80 opções pra que você possa ter mais conteúdo, mais informação antes de decidir qual é a franquia, qual é a marca que você vai realizar o sonho de ter seu próprio negócio, beleza? Te vejo até o próximo vídeo, grande abraço, até mais, fui!